Olá, o Minuto da Câmara está no ar. Confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A sessão plenária do dia 17 de setembro foi realizada no Centro de Pesquisas Folclóricas Pia do Sul. Na sessão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento no valor de R$ 80 mil. O crédito possibilita que alunos e professores da rede municipal realizem intercâmbio com escolas de outros países. Também no Centro de Pesquisas Folclóricas Pia do Sul, a Câmara realizou sessão solene para a entrega da medalha Mérito Farroupilha. A homenagem foi entregue ao tradicionalista Valmir Bomer. A medalha tem o objetivo de valorizar aqueles que se destacam na promoção do movimento tradicionalista gaúcho. Na sessão plenária do dia 19, os vereadores aprovaram um projeto de lei que cria a ouvidoria parlamentar. Esse será um canal de comunicação com o cidadão que poderá enviar críticas, elogios, sugestões e denúncias sobre questões relativas às atividades legislativa e administrativa da Câmara Municipal. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou visita à unidade 24 horas de pronto atendimento na Casa de Saúde. Os vereadores conversaram com usuários e detectaram a falta de alguns equipamentos para o atendimento básico em saúde. O enfermeiro-chefe da unidade, Wagner Pereira, acompanhou a visita que aconteceu no dia 19 de setembro. A falta de infraestrutura em torno da Penitenciária Estadual de Santa Maria foi tema da reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Os parlamentares foram até o local para verificar a estrutura que acolhe os visitantes. A visita foi motivada por reclamação dos familiares dos detentos. No dia 27 de setembro, a Comissão de Orçamento e Finanças promove audiência pública para que o Executivo demonstre o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. A audiência está marcada para as 11 da manhã e acontece no plenarinho. A Câmara realizou mais uma etapa do projeto Construindo Cidadania. Na última semana, foi a vez da Escola Duque de Caxias receber os servidores do Legislativo que explicaram aos estudantes como é o funcionamento do Parlamento Municipal. Cerca de 100 estudantes participaram da atividade. Já nos dias 23 e 27 de setembro, é a vez da Escola Pão dos Pobres receber o projeto. Continue por dentro das atividades do Legislativo Municipal, em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.